Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e este é provavelmente o unboxing mais pedido de sempre. Eu não tenho memória de todos os dias receber tantos comentários a dizer Tiago, traz o Huawei P Smart de 2019. Obviamente que não tenho memória porque este smartphone só se viu agora, portanto, obviamente que em 2017 ninguém ia comentar isso. No entanto, não tenho memória de nenhum smartphone ter sido tão comentado como este senhor. Então, sem mais demoras, vamos lá tirá-lo da caixa. Primeiras impressões, ficares a saber tudo sobre ele. E, já agora, spoiler alert, vai haver uma pequena coisinha que me faz... Ai, tanta tristeza. Adivinhas o que é que é? Vai lá aos comentários. Eu já sei o que é que tu vais dizer e não vai ser isso. Portanto, tecnicamente há duas coisas, mas só uma é que me deixa assim mais triste. Não vais adivinhar, mas tenta lá. Quem adivinhar, o primeiro a adivinhar, eu não só meto o coração como meto o comentário afixado cá em cima. É o teu momento de glória. Tenta. Não, não posso dar pistas. Tá bem, vou dar uma. Não é o wireless charging. Ha! E tu achavas que era, não é? Vai lá aos comentários dizer, eu achava que era. Este também leva um bônus. Foca, foca. Oh, estou, está, estou, está. Muito bem. Então, quando está aqui o Note 7 a carregar, porque agora setup minimalista, ele só dá para carregar ali naquele cantinho. Vais ver as novidades, estás ali a ver aquelas coisas todas. Vídeo do setup. Deixa-me desde já agradecer à Vorten e à Huawei por terem feito chegar este P-Smart tão rapidamente e poder satisfazer toda a vossa curiosidade. E a minha também, porque afinal de contas tanta gente a pedir é porque isto deve ser um mimo. Espera aí que este é o preto de meia-noite. Vamos só esperar mais uns minutos. São 11h20. Não posso abrir já a caixa. Ha! Piadas secas. Veste ao canal certo? Vamos lá tirar o senhor aqui da caixa. Isto é que eu acho brutal. A Huawei, de facto. A qualidade de construção, o feeling na mão é brutal. Bem, este arredondadozinho já se nota aqui. É maravilhoso. E agora gostava aqui de olhar para ele. Olhei aqui para baixo e vi. Micro USB. Como? Deixa-me só. Não, é mesmo. 2019. Está tudo. É isso. Se ainda não tinhas adivinhado o que é que era, era isso. Micro USB em 2019? Eu não sei. Eu não sei. Diz-me tu. Quero ver se acertaste. Passa lá nos comentários. Estou curioso. Mas pelo menos temos aqui ao lado uma ligação de audio jack 3.5. Portanto, não acabaram com isso. É algo que está em vias de extinção. Mas neste Huawei de 6.2 polegadas, ainda não. Espera, isto rimou. Ha! Bom, vamos lá ligar o senhor enquanto... Bem, ele é mesmo leve. Isto é mesmo estranho. A bateria é de 3400 mAh, que é tipicamente uma coisa que faz com que o smartphone seja mais pesado. E de facto ele é um bocadinho maior e mais pesado do que o modelo do 2018. No entanto, isso é porque a Huawei quis atacar os três pontos que as pessoas... Oh, obrigado. ...mais valorizam que é o ecrã, o desempenho... Não. O ecrã, a bateria e a câmera. Isso. Câmera é essa que é dupla aqui atrás. Tem os mesmos megapixels que o ano passado. 13 mais 2. A principal e a secundária. Vamos depois ver como é que são os resultados no vídeo análise. Por isso, diz-me se queres ver um vídeo análise. Queres? Deixa também nos comentários logo abaixo da tua sugestão que falhaste que disseste wireless charging e era micro USB. Mas então, vamos tirar aqui o autocolandezinho atrás. Já agora, vamos aproveitar aqui as dicas porque aqui em cima ele diz que é dual SIM. Por isso, podes ter dois cartões diferentes com dois números diferentes a funcionar ao mesmo tempo. Ou então, substituir um deles por um cartão micro SD e aumentar o armazenamento. Por falar em armazenamento, vais ter o link na descrição para veres o preço e as características completas. E as várias versões, cores, RAM, ROM, etc. Para escolhires aquela que mais te adequa a ti. Quanto mais espaço, melhor porque cartão de memória é chato. Mas, se quiseres, está aqui. Mais coisas. Aqui em baixo, então, temos o som a sair deste lado. Não sabemos se sai à frente. Isso é algo que temos também a ver no review. Olha ali. Opa, isto é só o ecrã. É mesmo bonito. Portanto, esta é uma diferença em relação ao modelo do ano passado que não tinha notes. Portanto, agora já tens. Tens também aqui português de Portugal e do Brasil. Português. Portugal, cá está. Vamos avançar. Continuando também aqui o unboxing. O que é que nós encontramos? Um carregador de certeza rápido. OIS. O cabo de carregamento. E ainda, uns fantásticos auriculares. Com microfone. Está lá-se. Ah, lá-se. Nunca te esqueço. Ah, não temos capa. Então, antes que eu me esqueça. Este senhor tem uma película já aqui aplicada. Como estás aqui a reparar de alguma forma. Certo, dá para ver. Mas não tem capa atrás. Portanto, isso é preciso ter muito cuidado. Se não quer arriscar este senhor. Prendes uma capinha. Faz isso. Aliás, houve um Huawei que já... Mas depois ele... Se me segues no Instagram, tu percebes. Se não segues, força. E agarramos vídeos enquanto eu aqui faço a configuração. Ora, dispositivo Android. Fone clone. Não, não, não. Prefiro a cópia de segurança aqui. Wi-Fi. Já agora um ponto interessante é que ali tem NFC. Portanto, este vai permitir fazer pagamentos contactless com o smartphone. É brutal. Já acabei o unboxing? Quase. Deixa-me só ver aqui os papéis. Estou super interessado em ver papéis. Tipo, não tens noção de como eu gosto de ver papéis. Tipo, pera-lhe aqui outro. Pera lá, pera lá. Ai, a garantia. Bom, continuando. LOL. Continuando e a te mostrar o meu e-mail. É que fico mesmo desasmado. Quando eu vejo papéis, eu perco a cabeça. Eu poderia ir falando do smartphone, não é? O que é que eu posso dizer mais? É extraordinariamente leve. Isto deve ser plástico. É pá, eu não sei. Se é plástico, parece premium. Se é metal ou vidro, é muito leve. Aí tens. Depois, por dentro, temos aqui Android 9, o mais recente. Temos a máscara da... Sim, sim, sim. Ah, um bônus. Ah, eu quero isso. Ah, não. É só um e-mail. Queria que fosse um bônus ali no meu jogo fantástico. Ah, aqui vou instalar o asfalto, que é para ver como é que é em termos desempenho. Lice. Mas então, tem aqui a máscara MI9, que é a mais recente da Huawei. Por isso, já me cêsse no Huawei, aqui a experiência de utilização vai ser idêntica. Vais ter um bom desempenho, porque tens aqui um processador média gama, o Kirin 710. É também um processador eficiente, portanto, aliado a esta grande bateria de 3400 mAh, estou à espera de 6 horas de ecrã, talvez 7. Agora já vai depender de como é que vais usar o telefone. Mas depois, quando eu te falar na análise, vou também fazer o teste e dizer-te quanto é que aguentou com a minha utilização. Com a minha... Com a minha... Não sei o que eu queria dizer. Esta versão em concreto é acompanhada de 3 GB de RAM, mas lá está, podes ver as outras que estão no link na descrição e vai correr tudo, simplesmente não vai ser o mais rápido. Mas estou confiante que ele vai conseguir correr, por exemplo, o Asphalt 9, que é um jogo super pesado, com grande qualidade de imagem. E lá está, neste ecrã Full HD Plus, LCD IPS, vais ter boa qualidade de imagem. Boas cores, mesmo no exterior vai ter brilho suficiente. Isto é super importante para usar o smartphone em qualquer zona. Continuo a instalar minhas aplicações todas. Isto é um passo muito prático. Por acaso, se tu costumas usar um Android, quando compras um smartphone novo ou quando mudas para outro, ele tem a opção de repor tudo a partir do teu anterior smartphone. Muita gente me pergunta, Tiago, qual é que é a aplicação que tu usas? Nenhuma. Isto é simplesmente uma funcionalidade da Google. Thank you very nice. Mas pronto, então o ecrã cresceu, maior bateria, melhor câmera. Depois vamos ver os resultados, mesmo a da frente, que agora é de 16 megapixels. Creio que só filme em Full HD. Vamos ver como é que é a estabilização de imagem, vamos ver como é que é o efeito de desfoque, isso é tudo muito importante. Agora tem também o Wi-Fi AC, que é o mais rápido. Temos Bluetooth 4.2. Ok. É um média gama, portanto não podia esperar milagres. No entanto, tem tudo o que é essencial. Tens também rádio, que muitos de vocês também dão importância a isso. Leitor de impressões digitais, já sabes, é o Huawei. É super rápido e tens também aqui agora o modo de desbloqueio por reconhecimento facial graças a esta câmera. Isso é bom. É bom para quem usar. Já sabes que eu... Smart Unlock. E então cá estás a ver, tem aqui todas as aplicações. Quer dizer, isto é o que já havia instalado de origem. Cores muito boas neste ecrã. Está aqui a recuperar tudo. É engraçado, até a ordem dos ícones aqui em cima é a mesma. Portanto, modo avião, amputação, Wi-Fi, Bluetooth, lanterna. Isto é muito engraçado. E não tem mais. Isto é muito engraçado. É igual ao meu OnePlus. Brutal. Gosto imenso. E a sério, esta parte da frente que é só ecrã é brutal. É mesmo gira. Eu creio que tem aqui um modo de ter aqui sem não ter os pães em baixo. Deixa-me cá ver. Será verdade? Cá está. Navegação por gestos. Found it. E agora assim é para voltar atrás. Assim vais para a webcam principal. E assim manter pressionado vezes as aplicações abertas. Nice. Por isso, é a melhor experiência de utilização teres aqui. É tudo ecrã. Olha lá. Isto é brutal. Por isso, estou mesmo muito curioso. Tipicamente a câmera é o ponto forte da Huawei. Vamos ver como é que se afou este ano com o P Smart. Como estás aqui a ver, tem também inteligência artificial. Então supostamente vai também melhorar a qualidade das fotografias. Vamos ver como é que isso fica. Tanto a da frente como a de trás. Ver se já tem efeito de foco à frente. Mas antes gostava de perguntar a ti se sim, se queres ver a review. Porque vocês pediram o unboxing. Eu tive que trazer. Então se quiseres a review, pede e eu trago. E diz-me também qual é que é o aspecto que mais te deixa curioso. Ou seja, tanta gente a pedir este smartphone é porque houve de certeza algum aspecto que mais te chamou a atenção. E é isso que eu quero saber nos comentários. Qual é que foi esse aspecto que mais te chamou? Eu sei que quem te chamou muito também fui eu que estou sempre a dizer para isso aos comentários. É muita coisa. Podes fazer edit ou adicionar novos. Eu não me importo. E já sabes, eu leio todos. Por isso a tua opinião conta mesmo muito. Se tu quiseres eu trago as reviews. Se não quiseres, tenha ali outras coisas. Mas pronto, links na descrição para ver as características completas. Deixa um like se gostaste deste vídeo. Mais uma vez obrigado à Vortana e à Huawei. Subscreve para não perder os próximos vídeos. Muita coisa brutal. Eu não posso fazer spoiler. É quando eu faço spoiler vocês ficam nervosos. Como aconteceu com aquele do... Ah, pois. Foi o unboxing do Redmi. Ai, ai, ai. Está tudo preso. Calma. Note 7. Avisei com 24 horas de antecedência. Ficou tudo nervoso. Tiago. Libera já. Libera geral. Já chega. Faça nos comentários. Like, subscribe. Por hoje é tudo. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Smart 2019.